e boa noite internet olha aí que beleza esse é o site da volkswagen alemanha que maravilha estão mostrando aí o brasil como vocês podem ver o pelé e este é o site da volkswagen no brasil agora a gente vai começar a mostrar as diferenças esse daí que já está na primeira página é o volkswagen up é o mais recente lançamento dessa marca e é um carro que estão tentando colocar um lugar que culpava o fusca antigamente né vamos ver se a realidade condiz com o que eles estão pregando nessa página a gente pode ver os destaques do carro né no quesito design você pode ver vários nomes mais complicados e coisas super modernas é tem o quesito tecnologia com vários itens impressionantes e no ponto de vista da segurança é o carro que ele tá chamou atenção por ter obtido uma nota boa no latim encap que é o é o programa de que testa os carros no crash test né teste de batida então aqui nós temos as versões disponíveis todos um ponto zero é claro e na opção de configurar o seu carro né montar a sua versão uma simulação de compra nós escolhemos a versão básica de 28 mil e novecentos reais é 29 mil como vocês podem ver que a versão 1.0 75 cavalos a cor agora começam os absurdos né o preço em si já é abusivo nós vamos pensar no salário mínimo e aqui está surpresa uma simples pintura no carro custa mil e quinhentos e cinquenta reais é a cor amarela agora você imagina eles deixam de pintar na cor que ele já viria normalmente sem nenhum custo adicional né então eles economizam a tinta que iriam gastar primeiramente e na substituição por outra cor cobram mil e quinhentos reais é um absurdo né e agora vem com a outra tristeza um ar-condicionado por dois mil setecentos e cinquenta e uma direção hidráulica por mil duzentos e quarenta você imagina né e se eu pegasse um ar-condicionado desses de uma parede e colocasse no carro não seria mais barato vai considerado aqueles trambolho que a gente compra por aí não chega a mil reais não é e agora aí ó em um carro dois mil setecentos e cinquenta um carro que é fabricado aos milhares eles vêm com essa sacanagem agora vamos ver no site da volkswagen da alemanha pra ver a diferença vocês podem ver que na internet é de uma velocidade alucinante é até perigoso você começa a navegar e pode até acabar batendo a cara no monitor né mas enfim vamos ter agora umas surpresas não tanto quanto ao os valores porque se nós convertermos o valor que é mostrado aí é considerando que está em europa convertemos para real vamos ver que a diferença não é tão grande vocês podem ver a versão de entrada do apta 9 mil novecentos e setenta e cinco euros o que daria grosseiramente falando uns 30 mil reais que é praticamente o que ele é vendido aqui mas a diferença é o menor entre um carro e outro né vocês percebem que de um ap para um polo a diferença é pequena e de um polo para um golfe que é setenta mil o golfe é mais que o dobro do ap ali não é apenas sete mil euros a mais agora vamos lá uma simulação de compra do ap com a diferença é que aqui ele é o modelo de três portas né bom então aí está ele o volkswagen up no site da alemanha é o modelo que é vendido na europa é um pouco diferente do nosso né vocês podem ver então esse é o modelo nós vamos pegar a versão check-up que é a mesma que foi feita no site brasileiro motor 1.0 também e aqui estão as cores ele tem mais opções de cores gratuitas né e o preço das opcionais também está alto quatrocentos e cinquenta dólares daria realmente os mil e quinhentos reais é um absurdo também mas aqui está a diferença enquanto que para instalar um som no ap no brasil ficaria mais de setecentos reais e o ar condicionado dois mil setecentos e cinquenta no site da alemanha você paga quinhentos e quarenta e cinco euros nos dois no som e no ar condicionado o que daria uns mil e quinhentos reais ou seja muito mais barato é metade do que a gente pagaria aqui pelos dois opcionais então isso já é por si só é muito revoltante né mas se a gente lembrar que nove mil setecent nove mil novecentos e setecentos e cinco euros são cerca de dez salários mínimos na europa coisa fica bem mais revoltante quanto que é vinte e nove mil reais aqui quantos salários mínimos né vamos pensar falou